Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher esse lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça Já me basta Eu estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E tendo em quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar a minha voz Sair daqui Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu só quero Tua presença Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça Já me basta Tua presença Tua presença Amém.